Amigo, faz o seguinte, liga aí pra Tereza, diz que eu tô aqui embaixo com o kit Meier dela. Como assim? Que kit é esse? Aqui, ó. Cervejinha, uma carne pra ela queimar, uma piscininha pra encher. Isso aqui eu trago pra ela no Meier, aí ela ajeita tudo na laje pra dar um refresco, né? Melhorar essa sensação de fim de mundo. Ô, Regineu, e pro fim do mundo, a gente precisa de sacola plástica? Não, não. Isso aqui é o seguinte, lá no Meier. Isso aqui é um saco de gelo que eu comprei. Quando chegou no Maracanã, já tinha virado um saco d'água. E cadê a água? Passou, rebouços, evaporou. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, Regineu. Se a Tereza pede pra você trazer gelo, e você traz saco plástico pra ela, ela vai mandar você de volta embalado no saco plástico. Que isso, verdade? A gente não tá falando da mesma mulher. A Tereza que eu conheço é uma mulher compreensiva, uma mulher serena. Ela nunca faria uma coisa dessa, me botar pra fora num calor desse. Qual foi a cagada que tu fez, Regineu? Fala! Tereza, o que aconteceu foi o seguinte, eu trouxe o seu saco de gelo, encontrei, né? Mas aí no meio, ele virou água, virou água e evaporou. Agora você vê, meu corpo pegando fogo, meu corpo na labareda, meu corpo na quentura, e você vai sacar o prato pra me refrescar. Eu avisei, Regineu, eu avisei. Eu quero que você enxergue que eu estou fazendo o possível. Meu amor, pelo amor de Deus, vamos lá pra cima. Vou te tratar igual uma cleópatra, vou te abanar, a gente vai pra ar-condicionado, ficar juntinho, curtindo. Vamos? Volta, Pataz. Volta. Primeiro que no calor eu nunca tranco com ninguém. Meu corpo fica pegajoso, eu não gosto de ninguém em cima de mim. E essa coisa lá dentro, tá uma quentura só por causa de quê? Minha comadre guardou os controles. Guardou? Como assim, dona Jo virou uma louqueira? Guardou dentro dos peitos. Olha que ali cabe controle, cabe controle da casa todinha. Da televisão, do rádio, do ventilador, da... Enfim, cabe controle todo. Agora eu só não tô conseguindo entender porque a dona Jo fez isso. Por causa daquela bicha tombada. Por causa daquele pão com ovo. Ferdinando fez o quê? Ferdinando ligou a condicionado, a conta estourou, e minha comadre agora não me deixa ligar o ar. Calma, calma aí, que se a questão é controle remoto, eu posso resolver. Não sei se vocês sabem, mas a Meier Food tem um braço eletrônico, porque a Mertronix. Ô, 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 Reginell, tu tá consertando o ventilador agora, porque o meu tá em frangalhos aqui, cara, não tá ligando mais. É, o que eu faço mais serviço, assim, de trocar a capinha de celular, né, botar uma película, vender o carregador, mas, porra, controle remoto pra Terezinha é bolinha, eu posso arrumar. Ei! Ah, resina... Ah! Aqui! Nen, tu traz pra mim um controle que nós descontola lá dentro. Não, Teutê, Guti Guti, calma, né, porque, desse jeito assim, até eu consigo arrumar um controle pra você agora. Sei! Tu fica com a piscina e tu fica com o controle. Se você deixar Terezão fresquinha, vai ter mexilhão pra todo mundo. É, é bem que o pessoal fala que o flúte do mar tem que tá conservado no gelo, né? Roberto, foco no plano. Você cuida da piscina. E, pra você, é controle que tu queres, é controle que tu terás. Calor! Gente, eu tô desidratando! Eu vou aproveitar esse calor pra perder uma gordurinha localizada. Não que eu precise, mas nunca é demais. Oi, Ferdinand... Sacha? Nossa, é o Ferdinando, né? Ela já morou aqui no Leblon também. Desculpa o abuso, tá? Eu ia entrando assim, porque, na verdade, eu queria usar a sua varanda pra poder fazer o meu exercício, botar a minha careca no sol. Preciso de vitamina D. Ah, que fofo. Mas o calor só pode estar derretendo o seu cérebro, né? Seu juízo. Porque, assim, essa varanda aqui tá mais quente que o deserto dos atacados, meu amor. Eu vim aqui tomar uma brisa, peguei e foi queimadura de terceiro grau. Mas eu não vejo com esses olhos. Na verdade, eu estou apenas querendo praticar a minha yoga. Ah, não sabia que você era dessa tribo alongada e flexível. Não sabe? O meu corpo é completamente flexível. Os meus ossos são quase de cartilagem. Que horror! Gente, que horror! Mas vem cá, você vai aguentar passar essa vergonha mesmo nesse calor? Ferdinando, eu não sei se você sabe, mas eu pratico a hot yoga. Eu consigo captar as energias do sol e transformar em energia vital. Não quer experimentar? Isso, tá doido. Com calor de hoje, até painel de energia solar tá pedindo arrego. Ferdinando, vai por mim. Com a hot yoga conseguiram observar que o sol e o calor são apenas sensações psicológicas. Só olha pra mim e vê se eu tô suando. Não, suando você não tá não, mas tá delirando com certeza. Ferdinando, a melhor coisa para enfrentar o calor é a hot yoga. Tem certeza que não quer experimentar? Eu dispenso o tutorial do inferno, tá? Não vai ter como não. Mas eu queria te fazer uma proposta. Pois não. Uma troca justa. Eu te empresto aqui a varanda, né? Pra você fazer a sua fotossíntese. se você me emprestasse o apartamento pra eu usar o ar-condicionado. Ai, Ferdinando, eu até gostaria, sabe? Mas eu doei meus 35 ar-condicionados para estar apenas focado na hot yoga! Você doou o ar-condicionado? Entrei no ovo, saí, tô chocada! Helio, posso te falar uma coisa? Dá licencinha, por favor, que só de olhar essa sua hot yoga eu já tô suando em bicas. Dá licença. Tá bom, eu vou procurar outro lugar também, um lugar mais abafado, sem vento, porque essa brisa aqui tá bagunçando meu cabelo. O jeito vai ser apelar pra Santa Frozen trazer uma brisa pro Leblon.